Salve galera, segundo ano, professor Alex, geografia, vamos dar início aos nossos estudos da aula 2, continuar falando sobre a população brasileira, bora! Segundão, na aula anterior, trabalhamos sobre a formação do povo brasileiro, as principais matrizes e as características das três matrizes que formaram a população brasileira. A partir dessa aula, falaremos sobre a estrutura da população brasileira. Observe, por várias décadas, durante o século XX, a população brasileira era constituída principalmente ou predominantemente de jovens, caracterizando elevadas taxas de natalidade e fecundidade e, por outro lado, uma baixa expectativa de vida. A população brasileira só atingiu uma expectativa de vida média de 60 anos e meados dos anos 70 e uma expectativa de vida média de 70 anos a partir dos anos 2000. Então, nós temos a oportunidade aqui na sequência de observar alguns gráficos sobre a evolução da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade, assim como do crescimento natural vegetativo da população brasileira. São dados demográficos muito importantes do Brasil. Analisemos aqui, então, a evolução da taxa de natalidade do Brasil, lembrando que essa taxa é calculada para cada mil habitantes. Esse símbolo aqui significa por mil. Observando os dados, nós podemos confirmar. Em 1950, a taxa de mortalidade da população brasileira era de 43,5 por mil. Ocorrendo ao longo das últimas décadas, uma redução dessas taxas de natalidade para 15,24 por mil em 2010. A linha do gráfico nos demonstra claramente uma queda das taxas de natalidade da população brasileira. No outro gráfico, sobre a evolução das taxas de mortalidade no Brasil, que também são calculadas por mil habitantes, é o número de óbitos na proporção de mil habitantes por ano, ocorreu uma redução. Em 1950, era uma taxa de 19,7 por mil ao ano. Em 2010, essa taxa se reduziu para 6,24 por mil. Uma queda nas taxas de natalidade, acompanhada por uma queda nas taxas de mortalidade também. No gráfico sobre a evolução da taxa de crescimento vegetativo, que também pode ser chamado de crescimento natural, porém, este indicador demográfico é calculado em porcentagens, o Brasil apresentou um índice maior em 1960, que era de 2,9%, e também um declínio, uma queda para 0,9% em 2010. 0,9% é um indicador considerado de país desenvolvido, abaixo de 1%, crescimento vegetativo abaixo de 1% ao ano, é índice de país desenvolvido. Então, esses quadros de evolução demonstram profundas transformações demográficas no Brasil. Essas transformações, inclusive, transformaram a configuração da pirâmide etária brasileira. O Brasil, hoje, se encontra na terceira fase da transição demográfica, uma teoria demográfica que nós estudamos anteriormente. São quatro fases, segundo a teoria da transição demográfica, e o Brasil se encontra na terceira fase de transição. É o processo de envelhecimento da população brasileira. que nós também podemos confirmar analisando e comparando essas duas pirâmides etárias do Brasil, a da década de 80 e de 2010. Observem que, nesse primeiro gráfico, a pirâmide etária brasileira, ela tem o clássico formato de país subdesenvolvido. onde a base da pirâmide que representa a faixa etária dos jovens de 0 a 19 anos é bem larga, enquanto que o topo, o ápice da pirâmide que representa a estrutura idosa a partir dos 60 anos é bem estreito. Então, essa pirâmide reproduz as características que nós citamos anteriormente, de um predomínio de população jovem e uma baixa expectativa de vida, ou ainda, de altas taxas de natalidade e também altas taxas de mortalidade. Tudo o que nós analisamos nos gráficos anteriores, as transformações são reproduzidas justamente na mudança de configuração dessas duas pirâmides. A de 2010, que já tem um formato diferente, ocorreu uma redução da base da pirâmide que representa a população jovem, como eu disse, a estrutura etária jovem de 0 a 19 anos. Houve um considerável aumento do corpo da pirâmide, a faixa etária que representa os adultos de 20 a 59 anos, assim como o aumento do topo da pirâmide. Significa o quê? O aumento da expectativa de vida da população brasileira, que nós podemos confirmar nesse outro gráfico aqui, que demonstra a evolução da expectativa de vida no Brasil. Observem, década de 40, a expectativa média de vida dos brasileiros era de apenas 41,53 anos de idade. E uma evolução para esse início de século 21,2014 de 75,14 anos na média. Uma evolução, um aumento da expectativa da população brasileira. Isso confirmou o envelhecimento da população brasileira. Esses dados demográficos também, recentemente, serviram de base para a reforma previdenciária ocorrida no nosso país. Veja bem, as transformações que ocorreram no Brasil a partir da segunda metade do século 20, nós podemos citar como causas dessas transformações a mudança do perfil geográfico da população brasileira. O Brasil deixou de ser um país e uma economia agrária, agrícola, e se tornou um país urbano, industrial. Isso contribuiu e ajuda a explicar as mudanças no comportamento demográfico nas últimas décadas. Por exemplo, o menor número de filhos das famílias urbanas, o avanço no campo educacional, a difusão dos métodos contraceptivos e, principalmente, o avanço da participação da mulher no mercado de trabalho. de trabalho. Esta participação maior da mulher no mercado de trabalho se refletiu diretamente na diminuição da taxa de fecundidade da mulher brasileira, número de filhos por mulher e, consequentemente, reduziu as taxas de natalidade que provocou a queda da taxa de crescimento vegetativo. essa imagem aqui na sequência nos permite um comparativo, uma análise dessa queda nas taxas de fecundidade no Brasil. Esse é um indicador demográfico feminino, referente à população feminina. Em 1960, na média, a mulher brasileira tinha seis filhos filhos. Na década de 80, essa média se reduziu para quatro filhos. No ano 2000, a média era apenas dois. E, atualmente, em 2020, a média é de um filho por mulher. A redução das taxas de fecundidade, repito, provocam a redução das taxas de natalidade que provocam o declínio, a queda, consequentemente, do crescimento vegetativo da população. Essas são características demográficas muito importantes do Brasil. Na sequência, falaremos sobre as migrações internas do Brasil. ou seja, uma outra, melhor dizendo, característica da população brasileira. Um país com grandes desigualdades regionais. Se considerarmos os principais fluxos migratórios a partir do século XX, nós podemos citar como causas dessas migrações, as secas no interior do Nordeste, as promessas de melhoria de vida na cidade, as novas áreas de desenvolvimento agrícola, projetos de extração mineral e até mesmo o de industrialização. Mas, sobretudo, a falta de projetos de uma organização espacial que reduzisse essas desigualdades regionais e, assim, evitando ou diminuindo o grande e histórico fluxo migratório interno do Brasil. Na sequência, nós podemos identificar os principais fluxos migratórios internos durante o século vinte no Brasil. Cito, em primeiro, a extração do latex. Migrantes nordestinos com destino para a Amazônia no início do século vinte. Em segundo, as lavouras cafeeiras, também migrantes nordestinos e do interior de Minas, com destino principalmente para o interior paulista e norte do Paraná, isso ocorrendo no final do século dezenove e início do século vinte. Em terceiro, o avanço da industrialização. Migrantes vindos de diferentes regiões do país, mas principalmente do Nordeste, com destino para São Paulo e Rio. Esses dois estados que concentraram o processo de industrialização brasileiro. A construção de Brasília, na década de cinquenta, milhares de trabalhadores, principalmente nordestinos, nos canteiros de obra da nova capital do país, na região do Planalto Central. E mais recentemente, a nova fronteira agrícola. Migrantes com destino à região norte e centro-oeste do Brasil, nos anos setenta e oitenta, principalmente de sulistas e migrantes da região sudeste. Tem a ver com a expansão da fronteira agrícola brasileira nas regiões norte e centro-oeste do Brasil. Não poderia deixar de citar também o conhecido êxodo rural, ou seja, a migração campo-cidade, que participou praticamente de todo o processo de expansão da indústria brasileira, mas que teve o seu auge nas décadas de cinquenta e oitenta, principalmente. o êxodo rural, que é o principal fator do incremento populacional das grandes metrópoles brasileiras. Atualmente, o que se observa é uma relativa redução dessa movimentação migratória interna brasileira. Ela tem se tornado menos intensa tanto o deslocamento campo-cidade quanto as migrações entre regiões, as chamadas migrações interregionais. Explicando melhor, existem migrações interregionais, como por exemplo quando os migrantes nordestinos migraram para a região sudeste, de uma região para outra, e existe um outro tipo de migração chamado de intra-regional, quando ocorre entre unidades de uma mesma região. Exemplo, migrantes do Mato Grosso do Sul para o Mato Grosso, ou seja, dentro da mesma região centro-oeste, migração intra-regional. resumindo, o que se observa é uma redução desses movimentos migratórios atualmente. E para finalizar esse nosso estudo sobre a população brasileira, o tema é identidades regionais e comunidades alternativas. em meio a essa tendência de padronização da cultura, da economia, dos modos de vida da população, que são propagados em escala mundial como características da denominada globalização, preservar as identidades e desenvolver comunidades alternativas têm se demonstrado um grande desafio, até uma contradição do mundo contemporâneo. E nesse sentido, as dimensões do território brasileiro, assim como as diferentes matrizes que nós estudamos na aula 1, as três principais matrizes da formação da nação brasileira, contribuíram muito para constituição desses espaços de fortes características locais, eu diria até uma certa resistência ao movimento da globalização. E uma sociedade tão complexa como a brasileira, que é marcada, é uma característica fundamental da nossa população, é a diversidade de povos, de culturas, desenvolveram-se comunidades cujo modo de vida são alternativos ao considerado modelo padrão, aqueles definidos pela globalização, enfim, esses povos são denominados comunidades tradicionais, que têm como característica uma organização social própria, ocupação do território, uso de recursos naturais, práticas econômicas e culturais que se diferem das demais. Também são considerados comunidades tradicionais as populações que utilizam recursos naturais de forma sustentável e que transmitem principalmente pela tradição oral sua cultura, seus costumes, suas práticas desenvolvido por seus próprios integrantes. Calcula-se que atualmente cerca de 4,5 milhões de pessoas incluem-se em algumas dessas diversas comunidades tradicionais no Brasil. E entre elas nós podemos citar os caboclos, os caissaras, que são populações mestiças do litoral do país, ocupam uma faixa que se estende do Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro, as comunidades extrativistas, como exemplo, tem umas quebradeiras de coco babassu no Maranhão, no Piauí, os faxinalenses, importante destacar que essa é uma comunidade tradicional aqui do nosso estado, do Paraná, os indígenas, pescadores, quilombolas, ribeirinhos, entre outros. Galera, dessa forma, a gente finaliza os nossos estudos sobre a população brasileira. Eu vou liberar para vocês algumas atividades no nosso esponte do colégio e eu vou ficando por aqui. mexeu no seu coração. Música